É só isso? É o máximo que consegue com esses músculos bombados? Muito show e pouca ação. Eu tenho muita razão. Você deve ter perdido isso, quando eu acabei com a sua raça. Como vocês, não é? Ah, tá bom, só que não fui eu que saí voando pela janela do quarto andar. Eu pulei, eu pulei da janela do quarto andar pra salvar a vida da minha colega. Porque de onde eu venho, não terminamos brigas jogando bomba. Que engraçado, porque de onde eu venho, nós não precisamos de mulheres que nos salvem. Olha, você acha mesmo que consegue ficar na minha frente e me derrotar numa luta mano a mano, no velho estilo? Vou te falar uma coisa. Eu e você, um contra o outro, sem ninguém por perto. E aí, meu camarada, vou desfolar até o osso. Quem sabe um dia a gente descobre. Ah, melhor torcer que esse dia não... E aí, meu camarada, vou desfolar até o segundo dia. E aí, meu camarada, vou desfolar até o segundo dia. E aí, meu camarada, vou desfolar até o próximo dia.